Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus O Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça, o Deus do amor, tá sofrer a Deus Aça Aça, o Deus do amor